Saque do Pimenta, Paulinho, Ricardinho, com o Douglas marcado, e veste agora com o Giba! Do outro lado, Giba mais um ponto do Brasil! Sexto ponto brasileiro, quarto ponto do Giba neste segundo sete. Ele no saque, Arquilagos, Thiago, e aí a bola passada. E os Vani Hernandes, terceiro ponto cubano. Denis vai para o saque, aí o Paulinho, geralmente o saque em cima do Paulinho, ele está esperto lá, falei? Paulinho, Ricardinho, e Douglas! Essa não tem quem pegue, essa não dá. Mais um ponto do Brasil com o Douglas, sétimo ponto da seleção brasileira, sete a três. E o Douglas vai para o saque. Dá no jogo o time brasileiro. Arquilagos, Thiago, e a subida de Osvani Hernandes. Quarto ponto cubano. O saque deles, e a bola para ser trabalhada pela equipe brasileira. Logo depois do Jornal da Noite, tem o resumo do PAN. Aqui de Winnipeg. Saque de Ivan Ruiz. Sempre muito forte, Nauber pegou. Mais ninguém segura a subida de Gustavo. Oitavo ponto do Brasil. Oito a quatro. O Andias pede tempo mais uma vez. Vamos ouvir o Radamés. Preste atenção, preste atenção. O saque do Giba, do Douglas, estão excelentes. Lá vamos andar, só que de vez em quando... O bloqueio brasileiro. Aí o saque do Marcelo Negrão. Essa bola colocada, Thiago. Olha como vem de trás mais uma vez o tênis. E consegue passar mais uma bola, o quinto ponto de culpa. Caiu o Marcelo Negrão. Esse aí foi ouro. Em Barcelona, na Olimpíada. Nauber, Ricardinho, com o Gustavo. Toque no bloqueio. Desperta o Gustavo. Joga em cima do bloqueio e marca o novo ponto do Brasil. Nove a cinco. Veja aí mais uma vez. Portanto, continua na frente o time brasileiro, mantendo essa vantagem de quatro pontos. Sexto ponto cubano agora, depois do saque do Nauber. Caiu o Diago. Nauber. Ricardinho. Vem Marcelo Negrão. No fundo, ponto do Brasil. Décimo ponto da seleção brasileira com o Negrão. E o saque é do Gustavo. Caiu o Juan Dias. Capricha, Gustavo. Na frente, a seleção brasileira que precisa vencer este segundo sete aqui em Winnipeg. Diago. E ali chegou sozinho o Anvilagos. Sétimo ponto de Cuba. Caiu o Douglas. Mas está conseguindo manter essa vantagem do time brasileiro, que é de quatro pontos. Aí o saque cubano. Maldinho. Levanta a Ricardinho. Em cima do Douglas. Mais um ponto do Brasil. Joga em cima do Romero, que é o líbero da seleção de Cuba. E aí chega a face o time brasileiro. Onze a sete. Veja aí como é tranquilo o Juan Dias. Vamos com o saque brasileiro. Está aí o Diago. E olha ali. Mas está difícil de marcar o Denis Álvaro José. O que tem que fazer a seleção brasileira. Bem, Preto. O Brasil melhorou muito o seu saque. Mas quem está surpreendendo hoje nessa partida é o Douglas. Jogando acima da média. No ataque e no bloqueio. Agora o Brasil tem que continuar avalhando o saque. Aí a chegada com o Giba. Mais um ponto do Brasil. Doze a oito. Décimo segundo ponto brasileiro. Esse aí que tem que ser marcado. Isso é muito perigoso. O Denis. Arguilagos. Vem o Ruiz. Foi pra fora essa bola. Sem tocar no bloqueio brasileiro. Mais um ponto do Brasil. Treze, Brasil. Oito, Cuba. Saque do Giba. Arguilagos. Diago. Vem o Ruiz. Subiu o bloqueio brasileiro. Mas a bola ficou na nossa quadra. Presa ali entre o Nauber e o Douglas. E também a rede. Mais um ponto cubano. Mas está na frente do Brasil. Treze a nove. Aí o lance mais uma vez. Como consegue passar o Ruiz. Olha o Denis no saque. Nauber. Ricardinho. Vem Giba. Decapote o Giba. Marcado pelo Ruiz. Como ele comemora, hein? Décimo ponto cubano. Vamos manter aquela diferença de quatro pontos, hein? Pra segurar essa bola agora o time do Brasil. Nauber. Que espaço que deixou o time brasileiro dificuldade pra chegar ao Nauber. E aí errou agora o Denis. Ponto do Brasil. Quatorze para o Brasil. Dez para a Cuba. Eles estão mordidos, né? Porque perderam ontem no vôlei feminino. Isso acaba influenciando a cabeça do jogador cubano aqui. E do brasileiro também. Vai ganhar um ano ou outro. Por que que não vai ganhar hoje? Daí o Diago. Olha o bloqueio do Brasil. Marcelo Negrão. Na frente o Brasil. Quinze a dez. Eu tô falando aqui de uma vantagem de quatro pontos. Mas pode ser de cinco. Seis, sete. Cinco pontos a vantagem do Brasil. Vamos lá. Aí o saque do Douglas. Passou rede a rede. Matou o Argilagos. Um saque rasante. Cara de dadas. Bandei. Itaduto. Do sete. Dezesseis a dez. Seis pontos a vantagem brasileira. Recebendo aí o levantador Ricardinho. Recebendo as últimas orientações do rodamento da tarde. Começando bastante. Bem posicionado na quadra. Ligado. Concentrado no jogo nesse segundo. Segundo. Mais um amigo. Como dá. Ação do Brasil. Passou da bola. Minha da vez. Daí o Daniel. Mais um ponto. Mais um homem. Gustavo. Vamos com o saque.